Vamos falar de dia de finados, os valadarenses conservaram a tradição das homenagens e da visitação aos cemitérios. Momento de relembrar aqueles que já se foram. Balança! Para colorir a palidez dos túmulos e das lápides, as cores das flores e dos cataventos, o dia de finados é marcado pelo silêncio e um vazio que cedem espaço para a emoção. Para mim é um dia muito triste, né? Ter meu esposo é muito difícil. Fazendo quatro anos que ele faleceu, então para mim é um dia muito triste. Nesse cemitério particular, a estimativa da direção era que passasse por aqui cerca de 5 mil visitantes no feriado nacional. O 2 de novembro contou com celebrações religiosas. Velas também foram acesas e fixadas nos jazigos, como forma de homenagear quem se foi. No geral, a prefeitura estima que 20 mil pessoas passaram pelos três cemitérios públicos do município. Para a dona Renite, ir ao cemitério é buscar conforto em meio ao luto. A vida que nós passamos aqui é uma vida muito rápida, é uma vida que a gente sabe que a vida mesmo é aquela que Deus reservou para nós, a vida eterna e que a gente hoje também lembra as pessoas que foram, pessoas queridas, amadas. A minha, por exemplo, foi uma pessoa muito especial, né? Vivemos assim 48 anos, onde só tinha alegria, tranquilidade, entendeu? Fomos 48 anos de muita tranquilidade. Nós vivemos uma vida muito boa. Nas entradas dos cemitérios, comerciantes, para ajudar as homenagens, montaram barraquinhas, com venda de flores e velas. Fica bem mais viável para a pessoa, né? Para homenagear os entes queridos, né? A gente tem aqui as orquídeas, né? Que são bem procuradas, as calandivas, calanchoês, as margaridas. Temos também os catavento, que o pessoal tem uma boa procura também. E aí